A história confirma a existência de um subsol dourado e o futuro adivinha-se rico, com a abertura do concurso para a prospeção e exploração das minas de jales, as últimas de onde saiu o ouro em Portugal e que fecharam em 1992. Pela pacata Vila Aguiarense, vê-se com bons olhos esta reabertura, mas também com alguma cautela. São umas minas que já têm muitos anos, que funcionou cerca de 60 anos, e é bom que voltem a reabrir, que é para ver se cria novos postos de emprego, porque nós aqui no nosso Conselho, em que está de emprego, estamos muito mal. Não sei que empresa é que virá para aí, o que é que nos poderá trazer de benefícios, também não é só de emprego, mas também de viabilidades, de novos caminhos, novas infraestruturas aqui para a Vila. E a autarquia já fez as contas a uma compensação justa, para não se cometerem os erros do passado. Se estivéssemos num país do norte da Europa, nós estávamos a falar de qualquer coisa, como 30% da exploração para o desenvolvimento local. Portugal ainda está no sul da Europa, ainda estamos longe de atingir os níveis do norte da Europa, mas, portanto, uma base na ordem dos 5% seria o ideal. O que cria mais era ouro, prata e sal do rechumbo, e como nós vimos, o dinheiro não ficava cá nenhum. E espero bem que a minha empresa, que vá tomar conta das minas de jales, que seja uma empresa boa e que leve isto para a frente. Dentro de 5 meses, por jales, em Vila Pouca de Aguiar, já será possível ver movimentações em torno das minas de ouro, que foram exploradas até à década de 90.